Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Você que sabe, pode cantar. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem.